Opa! Você que tá sempre conosco no site milsoimóveis.com.br Obrigado pelo seu carinho, já te peço perdão aqui pela ventania Estamos num lugar realmente muito aberto, a ventania aqui é muito boa Então já peço desculpa pra você no início desse vídeo, tá gente? Tô aqui em São Gonçalo, Guamarante, município da Grande Natal Aqui no Jardim Botânico, Jardim Botânico Esse grande lugar, próximo aqui da BR-406 Que liga até o Aeroporto Internacional do São Gonçalo, Guamarante E a gente tá aqui pra apresentar pra você esse lindo imóvel Em terreno 10x20, 65m² de área construída Mostrar aqui pra você a fachada dela, a fachada externa Olha só aqui, a fachada bem bacana, né? Muitas casas já construídas aqui Próximas, muitas residências Muitas obras em construção Essa casa tem 65m² de área construída Terreno 10x20 Uma fachada realmente imponente Mostrar aqui pra você, ó Abriu o ângulo Olha só a fachada dela, né? Uma casa individual com suíte Dois quartos sendo um suíte Você se inscrevendo em nosso canal no YouTube Muito obrigado Valeu pelas críticas construtivas Pelos elogios Você aí, quando falar conosco Se você for fora do Rio Grande do Norte Se você estiver fora Diz aí o estado que você está Tá bom? Pra gente mandar um abraço Tá jóia? Aqui a área interna do imóvel, ó Espaço na frente Fosso e sumidoro Depois você pode deslocar Pra outra parte do imóvel Você pode colocar isso aqui na lateral Pode colocar desse lado aqui, ó Tá certo? Pra depois você fazer sua piscina Sua churrasqueira Sua área de lazer Muita gente pergunta Por que não coloca logo? Sabe por quê? Porque isso aqui é uma exigência da Prefeitura Aqui de São Gonçalo do Amarante E da Caixa Econômica Federal A posição dela tem que ser essa Tá jóia? Aqui por dentro Muro rebocado Tá? Pintado Tudo tranquilo Aqui na garagem A telha e o madeiramento invernizado Conforme você está podendo observar Tá ok? Aqui uma garagem coberta Né? A garagem aqui coberta pra um carro Outro carro ali Tá jóia? Entrando na sala Logo na entrada você tem Soleira em granito Cinza Ocre Aqui a sala Uma sala espaçosa Olha só a sala Sala realmente com muito espaço Muito ampla Bastante tomada Um ponto positivo Que eu tenho Que eu digo Realmente é bastante tomada Nos ambientes Abri aqui de outro ângulo Pra você ter uma noção Aqui dessa sala Lindíssima Tá? Loteamento de jardim botânico Em São Gonçalo do Amarante Terreno 10 por 20 Dois quartos com suíte Marque uma visita Olha só a cozinha americana Fazendo integração aqui com a sala Revestimento de cerâmico Até o teto Com esse lindo listelo Listelo maravilhoso aqui Ok? Olha só Bancada em granito Cinza ocre Ok? Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Antes do banheiro social Mostrar aqui pra você O quarto do solteiro Olha só esse quarto Como é espaçoso Olha só Quarto bem espaçoso Bem amplo Né? Você tá podendo ver aqui Nas nossas imagens Espaço pra antena Aqui Bastante tomada Bacana, né? Janela de vidro Em todos os cômodos Pra trazer mais iluminação Mais Menos consumo, né? De energia Ok? Agora aqui vou pra banheiro social Muito bom banheiro social Aqui na entrada dos quartos Dos banheiros todos Tem aqui essa soleira De granito cinza ocre Aqui a bancada, ó A bancada do banheiro Bancada em granito cinza ocre Também Banheiro bem espaçoso Ponto pra chuveiro elétrico Revestimento de cerâmico Até o teto Muito agradável aqui esse banheiro Aqui Nós temos a suíte Ok? Ó Suíte bem espaçosa Ampla Muito boa Preço especial aqui desse imóvel, hein? Você tem que entrar em contato conosco Pra gente poder marcar uma visita E você adquirir esse lindo imóvel Venha realizar seu sonho com a gente Afinal de contas Você tem um sonho Nós temos a chave Nos adiciona no WhatsApp 9-81-38-92-33 DDD-84 Pra você fora do Rio Grande do Norte Tá joia? Gostou aqui do tamanho da suíte? Vamos aqui, ó Suíte Linda Aqui, ó Ok? O banheiro da suíte é bem mais espaçoso Do que o banheiro social Sobe espaço pra chuveira elétrica Você comprovando conosco aqui Essa joia raríssima Lapidada com muito carinho pra você Aqui No corredor você tem uma parede Onde você pode ampliar futuramente Abrir aqui Colocar uma caixa de porta E fazer o acesso pro terceiro quarto Aqui atrás tem um espaço muito bom Que vai dar condição de você fazer isso Vamos conferir comigo? Me dá a mão Então vem com a gente milsonimóveis.com.br Você aí curtindo o nosso Facebook Marcando seus amigos e familiares Muito obrigado, hein? Pelo carinho Aqui nesse espaço lateral Você tem essa cobertura, né? Protege a área de serviço Tá joia? Aqui a área de serviço, ó Lavanderia com uma cuba Espaço pra você colocar o seu tanquinho Mais uma vez mostrando a cobertura Você vem comigo Continua nessa viagem Muro todo rebocado por dentro, né? Aqui o quintal, ó Espaço dos fundos Maravilhoso Aqui você tem Um espaço pra você construir o terceiro quarto Aquela parede lá que eu falei pra você Sai ali no cantinho Aí você amplia aqui, ó Você faz mais um quarto Com mais um banheiro A casa fica com três banheiros Olha só que legal Abri aqui de outro ponto Pra você ter uma percepção aqui Do tamanho, né? Do espaço Muito bom Ok? Então não perde tempo Liga pra gente Nos adiciona no WhatsApp 981-38-92-33 DDD-84 Pra você fora do Rio Grande do Norte Continua se inscrevendo em nosso canal Continua nos seguindo no Instagram Continua se inscrevendo aí no nosso canal E também curtindo a nossa página no Facebook Marcando seus amigos e familiares Tô te esperando, hein? Entra em contato conosco Venha morar no Jardim Botânico Em São Gonçalo do Amarante Que Deus abençoe você e toda a sua família